Salve, salve, rapaziada da Cara! Olá! E aí? Eu sou o Diogo! Eu sou o Javi! Eu sou o Rodrigo! E nós somos o Fidelim! É isso aí! A gente tá aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre o nosso DVD que a gente gravou agora, né? É verdade! A gente pensou em todas as ideias, foram muitos processos diferentes, a gente se envolveu na parte musical, na parte de conteúdos, na parte da produção também, tivemos uma equipe maravilhosa e eu tô agora, confesso, aliviado, acho que vocês também... Ter vivido esse momento junto com os nossos fãs e ter dado tudo certo, eu acho que até mais do que certo, foi uma experiência incrível, assim... Foi memorável, né, cara? Primeiro DVD, né, Gabi? Caraca, a gente fez um investimento emocional muito grande, porque a gente não tem um DVD, né? Nós estamos com o quê? Com oito anos, com oito, sete anos, enfim, de Melim, muito tempo. Nosso primeiro DVD e a gente passou pelos três álbuns e foi a realização de um sonho, ver os rostinhos dos nossos fãs de vários estados, teve galera do Norte, do Nordeste, do Sul, do Rio de Janeiro, galera daqui de São Paulo também. Uma energia, assim, surreal. Gravação de DVD tem uma dinâmica muito diferente de show, mas eu acho que foi super gostoso ver a galera emocionada. E a galera cantando, assim, com aquele nível de estrutura, é muito especial. Colocaram a gente dentro de um sonho, né, porque em volta, assim, tudo tão linda, a nossa passarela que é regular, né, a gente queria que o palco não soasse perfeitinho, aquela coisa quadradinha, o LED curvo. Então enfiaram a gente no meio de um sonho. É, ele é todo regular, assim, todo torto. O que é legal, porque justamente traz essa coisa da imperfeição, da arte, de ser uma parada que não é óbvia. E a banda também, incrível, que são os músicos que acompanham a gente, nossos discos, né, não é a nossa banda de estrada, mas a nossa banda de disco que grava. Então ter eles lá, ter o Castilhol produzindo musicalmente, junto com o Rod, o Rod também assinando essa produção musical, foi um marco pra gente também. Foi muito bom e todo mundo tava com uma visão muito boa do palco, então isso eu fiquei muito feliz, que realmente, além de ser um DVD, também foi um show de verdade. A gente teve realmente o investimento necessário para se trazer um audiovisual, de verdade um DVD, né, com a dimensão que a banda merece, porque a nossa história é muito bonita, tudo que a gente fez até hoje, que a gente vem construindo, é com muita consistência. Eu fico muito feliz, a gente não é uma banda momentânea, não é uma banda que precisa sair, que sai de fofoca, que precisa de polêmica para se fazer, a gente tem muita consistência com as nossas canções e os nossos fãs acompanham a gente desde o início e estão, até hoje, nosso público só cresce e cresce com muita consistência. Não é uma coisa de momento, não é uma coisa de modinha, então foi muito emocionante, tem muitos fãs que a gente tem contato, realmente por acompanharem a gente durante muitos anos na estrada, ver todo mundo ali, né, foi muito emocionante mesmo. Eu acho legal até o Rod se introduzir, que é o Rod que fez a produção musical, juntamente com o Rafael Castilhau, que é o nosso grande ídolo também, magro da música. A primeira coisa que eu falei com ele foi que eu queria que fosse alguma coisa que parecesse uma celebração. Uma festa? Uma festa, aquele dia especial em que tudo é muito lindo, então se a gente tivesse esse punch nas músicas, sabe, nos arranjos e tudo mais. E tivemos. Tivemos. E o repertório, eu acho que assim, é um desafio muito grande. Temos três álbuns gravados, sendo que o segundo é dividido em duas partes, ou seja, são mais de 45 canções. A gente tinha que gravar metade, mais ou menos, 20 e pouquinhos músicas. Então a gente conseguiu... Só as autoragens que são... É, das autoragens dos nossos discos. Teria pitch também, mas aí a gente pensou em... Como não ia caber, a gente já foi uma das premissas, assim, cara, não tem como a gente lançar as músicas que a gente foi convidada para fazer em outros trabalhos. Mas vamos nos restringir ao trabalho que foi lançado pela Melinda. Entendeu? Então foi bem mais fácil quando foi assim. Meu abrigo, ouvi dizer... Tem as músicas de trabalho. Tem as canções. Tem o gelo. Tem o gelo. Tem o gelo. É. A gente já partiu do repertório de praticamente 15 músicas, entendeu? Que assim, a gente sabe que, por exemplo, uma Hipnotizou, uma Peça Felicidade, que são músicas muito conhecidas dentro do nosso trabalho. Porque as músicas foram músicas de trabalho e são gigantes dentro da Melinda. Entendeu? Não tem como estar de fora. Aí a gente resgatou o Era Pra Ser Outra Canção Feliz, que esteve por muito tempo no nosso repertório. A galera ama. O AP também, que também é uma música que super... Os fãs gostam. Super a galera ama e canta. E é engraçado demais ver a galera cantando essa música que já está há tanto tempo fora do nosso repertório, porque eu, em algum momento, tive a sensação de que essas músicas não iam ser cantadas. Ficaram, né? Será que a galera esqueceu, né? O AP era pra Ser Outra Canção Feliz e eu achei, sério, eu achei que a gente ia tocar, ia ser um número musical pra a rapaziada observar, assim. Mas foram muito cantadas, eu falei, nossa, eu fui muito ingênuo de achar que elas não iam saber cantar e cantar muito forte. Nossa, elas foram muito cantadas. Muito cantadas. A gente, cara, algumas canções a gente pescou mesmo, assim, jogou a Vale, pescou lá do fundo mesmo, porque a gente sabia que os fãs iam gostar, como um avião de papel. Um avião de papel. É porque continuam nas plataformas digitais, mas a experiência do fã do trabalho da Melin é um pouco diferente da nossa experiência. Por quê? Porque a gente tá conectado com a nossa música no momento que a gente faz, muito no momento que a gente lança e que a gente faz os clipes, e depois a gente só se mantém conectado àquelas canções no repertório do show. Então as músicas que saem do repertório do show, de alguma maneira, elas acabam ficando ali no cantinho das esquecidas pra gente. até a gente chega, tipo, como se a música tivesse morrido no imaginário coletivo popular, assim. Só que pro fã, tá tudo ali, então ele ouve... Continua ouvindo tudo, tá muito lindo. Ele pode ouvir uma música do trabalho novo, se ele quiser, e ouvir ideias de trabalho antigo. Não tem essa mesma relação que pra gente tem. Eu acho que a gente... Foi legal pra caramba. Foi muito assertivo no repertório, assim, acho que dentro do possível a gente conseguiu realmente trazer um repertório forte, um repertório animado, um repertório cantado. E usamos, assim, o golpe do medley também, né, de você juntar duas músicas e cantar um pouco menos tempo de cada música, pra trazer mais do que só 22 canções. Então, assim, tem dois ou três, tem três medleys. Maju e Era Pra Ser. Relax e Alegria. Relax e Alegria. Cabelo de Anjo e Transmissão. Ah, mano. Ou seja, então são 25 músicas do repertório de 46. Nossa, minha ideia. Sobre o álbum Quintal, a gente tem o seguinte desafio, é um álbum recém-lançado. A gente sabe mais ou menos o que a galera tá curtindo e tudo mais, mas ao mesmo tempo o álbum ainda não teve o mesmo tempo de todas as músicas pra trás. Então a gente meio que projetou as músicas que a gente acha que são as músicas que vão se eternizar mais, ou músicas que a gente acha que tem algum sentido colocar pra poder ter colocado no repertório. E músicas que a gente gosta também. É, assim, Quintal foi música de trabalho, Nova Bed é a nossa nova música de trabalho. Borboleta a gente sabe que é uma música singular, é uma música impactante, romântica. Aconselho, que tem uma mensagem super importante. É verdade. Melhor Remédio, que também tem uma puta letra com um cara que a gente é fã. Inclusive, acho que a única participação desse disco acabou sendo o Emicida, que aparece no telão atrás, cantando com a gente. Mais Que Ontem. Mais Que Ontem, também que é uma música ótima, que a gente cogita de ser música de trabalho, talvez uma próxima música de trabalho. Super. E mapa. Até quem sabe a versão ao vivo, né? A gente nunca trabalhou uma versão ao vivo, talvez seria interessante. Verdade. Então, a gente ficou nessa, assim, entendeu? E o álbum Quintal, a gente tá muito feliz com a repercussão. A gente acha que foi muito bem aceito, principalmente nos shows, assim, a galera canta tudo. Nosso objetivo, quando a gente faz um álbum, é realmente que a galera ouvir todas as músicas. O Pato chamou, sim, o Shawn Mendes pra participar da canção Borboleta, Butterfly. É, a gente, inicialmente, tinha ficado em dúvida em qual canção a gente ia fazer. E aí, assim, na minha opinião, eu acho que seria muito legal ele ter feito Borboleta, porque quando eu tava escrevendo, algumas coisas da melodia me lembravam coisas do Shawn que eu gosto, assim, e tal. Então, eu tinha uma interseção, sabe? Eu acho que o assunto também, ele tem uma borboleta atalada no braço, é um cara que canta coisas românticas de uma forma bonita. É da mesma gravadora. É da mesma gravadora e tal. E, assim, a gente gosta muito do som dele. E ele falou, cara, então eu vou escrever. E aí, consegui até fazer uma letra, uma tradução, na verdade, da Borboleta. Existe essa versão? Existe, é uma versão que eu... Metade português. Não, 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 é todo inglês. Ah, todo inglês. Canta, canta, canta. A minha inglesa é pra cantar assim, é? Ah, claro que esse, o inglês é ótimo. É assim, mais ou menos assim, ó. E aí, convidamos, através do empresário dele, né? Mandamos pro nosso presidente, gravador, o Paulo. Acho que tinha uma reunião que ele tinha o seguinte. E ele falou com o empresário, super curtiu a música. A gente não sabe se ele não quis fazer, se ele realmente não podia, mas a negativa vem em forma de, ah, o Tchau tá num período muito complicado de gravação agora, a gente não consegue fazer nada agora e tal. Enfim, fizemos a nossa parte, continuamos admirando muito ele e quem sabe não rola numa próxima, tanto o Tchau quanto as pessoas que a gente tem vontade. Porque assim, depois que a gente gravou com os nossos ídolos no Brasil, o céu é o limite, a gente não tem mais aquela parada de, ah, mas... Não, a gente gravou com o Djavan, entendeu? Vamos sonhar, vamos sonhar. A gente fez aqui no Brasil, fomos o único artista que lançamos a música, que lançou, no caso, a música do Paul McCartney inédita. A gente escolheu um artista por país, então a gente recebeu o áudio do nosso celular. A gente recebeu uma música inédita do Paul McCartney no nosso WhatsApp. Antes do mundo inteiro. Cuidado, não é um pouco isso aí não, não passa pra ninguém. Por que que é isso? Aí eu tô ouvindo, não é uma música do Paul McCartney inédita? Você não tem que cantar só no caminho pra não vazar. Ah, essa música é o Paul McCartney inédita. Eu tô com esse áudio. Então assim, aí você imagina que assim, tudo é possível, entendeu? A gente não tem mais essa parada, entendeu? Vai convidar o que a gente acha que é. A gente já botou alguns lugares já no Brasil com a turnê, né? Agora a gente vai... Não sei se já tivemos qual essa turnê aqui, né? A cronologia aqui da minha cabecinha de artista. É porque a gente não tem uma ordem. É uma coisa, uma geografia louca. Mas a gente faz Recife agora. A gente faz João Pessoa, a gente faz Maceió, a gente faz Rio de Janeiro, a gente faz Conde, a gente faz Curitiba. Entre agora setembro e outubro, a gente vai estar fazendo esses lugares. Mas acho que o mais confiável mesmo é o nosso site oficial, tem lá a nossa agenda. A gente também tá sempre falando, né? Já estamos rodando já alguns meses já com a Torreia Quintal. E tem sido shows muito especiais, assim. Está num período muito tranquilo, muito amadurecido, assim. Anos demorados. Depois da correria que foi o primeiro ano de shows ali, entre 2018 e 2019, que foi uma loucura total, a gente agora preza por viajar de uma forma mais confortável. Ah, pro turnê que a gente consegue fazer de ônibus, a logística também tá um pouco mais espaçada. Então, assim, a gente tem se divertido mais nos shows. Tem lugares que a gente vai fazer um próximo show que a gente já passou, mas lugares que abraçam a gente de uma forma muito incrível e que a galera sempre pede. E cada show é diferente, um show do outro, então, assim, a gente faz um show um mês e depois a gente já incluiu uma música diferente, já faz um negócio diferente. Nem a gente sabe exatamente o que rolou no repertório do show passado. E já fechamos o nosso ano novo, que vai ser em Natal, tá? Pouco de Natal. Isso, eu já não sabia também. Maravilha. Então, gente, fala aqui agora que o show de Natal do virado do ano vai ser no West Water Park, né? Water Park. Vocês estão convidadíssimos aí pra estar com a gente nesse concert, nesse show, desculpa. Do you know? Ah, I'm sorry. E vai ser um prazer virar o ano pra vocês celebrar. Se você quer ver Rodrigo descendo o tobogã de sunga, é a sua chance. Você não vai conseguir ver o descendo o sunga, porque eu quase não sou. Mas eu estarei lá descendo. Eu não sei o que eu vou descendo sem sunga. Na minha cabeça fica agora a gente editar o DVD, né? Escolher as melhores cenas. É que não acabou o trabalho aí, né? Exatamente. Não acabou. Só começou. É só um alívio temporário. Pra gente realmente pensar na maneira da gente lançar, divulgar pra vocês. Mas minha cabeça tá muito pro DVD ainda. A gente viveu agora também. Acabamos de viver. Não tem nada ainda, né? Acho que já tem. Talvez seja aqui no final do ano, assim. A gente vai editar pra poder lançar. Esse ano ainda. Esse ano ainda. Mas é um pouco difícil pensar em dar um projeto, porque a gente realmente não finalizou ainda o DVD e é um projeto grande, né? Então demanda a nossa atenção. Acho que antigamente a gente era um pouco assim, de planejar muito pra frente. Só que aí a ansiedade, essas coisas, começa a passar muito na cabeça e começa a mudar um pouco o jeito de viver, entendeu? Hoje em dia a gente é um leãozinho. Mais pontual, né? É um leãozinho pra pentear a julga dele ali. Entendeu? E é isso. Salve, salve, rapaziada da Caras. Lins. Aqui é a banda Melim. A gente falou um pouquinho sobre a gravação do nosso DVD novo, sobre o nosso álbum novo, sobre turnês, sobre várias coisas, né? É verdade. E agora a gente se despede de vocês. Mas eu vou deixar aqui pra quem ainda não segue o nosso trabalho, conhecer as nossas redes sociais. Melim é oficial, é, de nós três juntos. Mas a gente também tem outros perfis separados. Rodrigo Melim. Gabi Melim. Jogo Melim. É isso aí. Fica ligado aí. Continue ouvindo nosso álbum Quintal, assistindo os clipes. Obrigado pelo carinho. Logo mais o DVD pra vocês aí. É isso aí. A gente espera encontrar vocês nos shows. Tamo junto. Tamo junto.